Saudações YouTube Fanplayers, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo de análise e gameplay de baralho no meu canal. Meu nome é Ricardo do Todd, pra você que não me conhece, muito prazer. E se esse estiver sendo seu primeiro vídeo aqui no canal, não esquece de clicar aí no botão de inscreva-se, se você gostar desse conteúdo, também aproveita pra deixar aí o seu like, deixe seu comentário, compartilha nas redes sociais aí, porque isso ajuda muito aqui no engajamento do canal, beleza galera? Esse vídeo aqui é um oferecimento da loja parceira aqui do canal, que é a Reearth Games, tá? A Reearth Games, inclusive, é uma loja especializada em card games em geral, acessórios, produtos selados, tá? Pra você que quer jogar Pokémon TCG de maneira mais profissional, mais competitiva, aproveita também e utiliza o meu cupom TOD5, que você consegue desconto nas suas compras, tá? Um dos melhores preços aí do mercado brasileiro de Pokémon TCG. Cartas 100% originais, então você não vai correr o risco de comprar nada pirata. E você ainda tem bastante desconto nas suas compras, envio aí para todo o Brasil, beleza? Recomendo bastante, link tá na descrição da Reearth Games, fechou? Muito bem, galerinha, hoje eu vou falar sobre a Arquitina, vocês estão vendo aí na tela, cara. Quando é um deck que eu gosto muito, eu faço o que a gente chama de pimpar, ou deixar bling bling, tá? Sempre que vocês escutarem essas expressões entre na comunidade Pokémon TCG, seja os streamers ou não, né? O cara tem o deck tudo bling bling. Quando a gente fala bling bling, é tipo deck dourado, tudo mais caro, é uma expressão de zoeira entre o pessoal da comunidade, tá? Então assim, como eu sou muito fã de deck de Arceus, então eu deixei o meu todo dourado, tá? Todo bonitão aí para jogar no live, certo? E eu estou muito feliz, porque a gente está vivendo um dos melhores formatos para se jogar de Arceus Giratina, tá? Esse baralho é extremamente simples para quem quer jogar de forma mais profissional, tá? Ele não é um baralho difícil para você sequenciar com ele. Eu já gravei outros vídeos aqui falando sobre Arquitina, tá? Então se você não viu, dá uma olhada aí no canal, porque tem bastante vídeo falando sobre, tá? Essa lista que eu fiz com base na lista do top 8 do Regional de São Paulo, que foi o Lucas Matheus, o LM, tá? Ele usou essa lista e eu achei a proposta da lista bem direta e eu gosto disso numa lista de Arceus, tá? No começo ficou um pouco esquisito, principalmente porque não tem as faixas e as faixas elas são boas no deck de Arceus, tá? Tanto a faixa da escolha quanto a faixa, a Maximum Belt, as duas faixas são muito boas, tá? Mas a gente vai jogar hoje com a variante sem as faixas, tá? Então vamos lá, como é que funciona o deck para quem é novo aqui no canal e não manja, tá? O Arceus tem esse ataque chamado Supernova Triptica, ele baixa 200 de dano, tá? E você pode buscar até 3 energias básicas do seu baralho e ligá-las dos seus Pokémon V do jeito que você desejar, certo? Então como que vai ser o nosso jogo geralmente? A gente vai começar o game e vai fazer o que eu chamo de turno EA Games, né? Que é fazer o que? A gente vai começar, a gente vai primeiro com esse deck, vai baixar o Arceus e vai ligar uma energia do turno dele. Uma básica, uma especial que tiver na nossa mão ali na hora, tá? O Arceus V, ele tem o Carga Triptica por duas energias em colores. Você pode buscar 3 energias básicas ligadas aos seus Pokémon V do jeito que quiser. É basicamente o mesmo ataque do Vistar, só que sem um dano, tá? E o segundo ataque, ele bate 130 de dano, certo? Então nós vamos começar o jogo, baixa o Arceus, liga uma energia. Beleza, turno do oponente. Se ele não localtear o Arceus, a gente vai evoluir para o Arceus V Astro. Evoluindo para o Arceus V Astro, a gente tem o poder V Astro dele, essa habilidade que está embaixo, na Cemento Astral. Você pode uma vez durante o seu turno, buscar até duas cartas do seu baralho, qualquer uma, Pokémon, Energia, item, o que você quiser, e colocar na sua mão. Lembrando que você só pode usar o poder V Astro uma vez por jogo, tá? Então eu estou indo bem no princípio, para quem nunca jogou com o deck, certo? Então qual que vai ser a nossa ideia? Nossa ideia, geralmente, quando utilizar esse poder V Astro, vai ser pegar alguma peça faltante para a gente conseguir atacar e carregar um Pokémon. Então se a gente não tiver Energia Turbo Dupla, a gente vai pegar Energia Turbo Dupla. Se a gente quiser nocautear algum Pokémon do oponente, a gente vai pegar a Energia Turbo Dupla e o Ordem da Chefia, porque aí a gente dá a Ordem da Chefia no Pokémon que a gente quer nocautear, vai nocautear o Pokémon do oponente e vai conseguir carregar os nossos Pokémon do banco. Quem são os Pokémon que recebem essas energias, no caso? São o Arceus, o próprio Arceus V, então a gente pode colocar um segundo Arceus, ou a Giratina. Então a gente tem aqui a Giratina, Giratina por uma Energia Incolor, ela busca até quatro cartas do seu baralho, né? Você olha as quatro primeiras, pega duas, coloca na sua mão, as outras duas vão para a Lost Zone, vão para a Zona Perdida, tá? Se você precisar usar o Busca Abissal é porque você está muito zicado, geralmente você não vai utilizar o Busca Abissal neste deck, geralmente você vai focar mais em bater de Arceus, tá? Ele tem esse segundo ataque, Triturar, 160 de danos, e o dano do ataque passa por cima de qualquer efeito que estiver no Pokémon ativo do oponente. Então seu oponente tem ali algum Pokémon que é imune a Pokémon V, que é o caso do Mimikill, por exemplo. A Giratina ignora que o Mimikill é imune e bate nele 160, porque tá falando aí, o dano não é afetado por qualquer efeito no ativo do seu oponente, então ele ignora, tá? E isso é muito bom, principalmente com outra controle, porque aí a gente não vai focar em encher o banco de Arceus e Giratina, a gente só vai fazer uma Giratina, e essa uma Giratina vai bater no deck inteiro, certo? Falando em Giratina ainda, a gente tem aqui a Giratina Viastro, que é o maior dano do nosso deck, nosso teto de dano aqui é 280, certo? 280 é uma vida que a gente consegue nocautear outras Giratinas Viastros, outros Arceus Viastro, outros Pidgeotis X, que tem 280, a gente consegue nocautear vários Pokémon V e X no formato com essa Giratina. Você bate 280 e você pode colocar duas energias ligadas aos seus Pokémon na zona perdida. Ah, Todd, eu posso bater 280 e eu mandar a energia turbo dupla pra Lost? Se eu fazer isso, vai contar como duas? Vai! E isso é muito bom, porque a gente vai conseguir fazer nocaute de maneira bem mais rápida, descartando a dupla. Lógico, depende muito de como vai estar nosso board. O V e Astro, geralmente você não vai utilizar, na verdade você não consegue, porque não tem 10 cartas na Lost Zone, você não chega a isso. Então o nosso foco é bater de Arceus pra energizar a Giratina, e aí bater de Giratina se precisar. Beleza? Acho que ficou bem claro aqui a explicação dessa primeira linha de Pokémon. Beleza? Deixa só o avião passar. Tem que passar, mora do lado da aeroporto, padrão. Tá, aqui a gente tem também uma linha de 3 Bidufs. Esse Biduf é o melhor Biduf que a gente tem no formato, porque ele tem a habilidade que é imune a dano de ataque. Então você não toma a Granite. Por isso que ele é o melhor, certo? E nós temos também 3 Bibarel. O Bibarel é a nossa mecânica de consistência do baralho, ou seja, é ele que vai garantir que a gente consiga ter jogo, vai conseguir comprar sempre cartas. Ele tem essa habilidade chamada Incisivos Engenhosos. Uma vez durante seu turno, você pode descartar... Descartar, não, perdão. Você pode comprar até ter 5 cartas na sua mão, tá? Então o Biduf é ele que vai garantir ali que você sempre compra o que você precisa, né? Você vai usando os recursos. Tem menos de 5 cartas? Bibarel... Biduf não, Bibarel, né? Bibarel pra 3, Bibarel pra 2. E assim você vai comprando, tá? O ataque a gente ignora. A gente não vai bater de Bibarel aí, mas pela habilidade, certo? Aqui a gente também tem o Scovitch. Eu acho muito interessante falar do Scovitch, porque ele tem essa habilidade chamada Esconder do Ninho. Uma vez durante seu turno, você pode embaralhar a sua mão e colocar ela no fundo do baralho. Então você vai embaralhar a sua mão e colocou ela no fundo do deck. Fez isso, você pode comprar uma carta do topo, tá? Por que isso é bom? Porque isso tem sinergia com o Bibarel, tá? Então o que eu vou fazer? Eu quero, por exemplo, achar um boss. E a minha mão tá cheia de carta, eu uso o Scovitch. As cartas que estão na minha mão vão pro fundo. Vou comprar uma. Mas se for uma carta consumível, eu vou poder usar ela. E aí eu vou fazer um Bibarel pra cinco novas cartas. E isso vai garantindo que eu vou girando o deck de uma maneira muito rápida. Porque eu vou conseguindo trocar sempre a mão. Sempre eu tô trocando a mão até eu achar o que eu preciso. Isso dá uma consistência absurda pro deck. Então eu amo esse combo de fazer Scovitch com o Bibarel. Certo? Aqui a gente tem também o Iron Leaves, tá? Ele tá aqui por causa de Charizard, tá? Eu acho que é o maior ponto aí, a se falar do Folhas Ferreas agora, é o Charizard. Porque ele tem essa habilidade chamada Agilidade Vernier, que você pode baixar ele da sua mão do seu banco. Quando você baixa ele da mão do seu banco, você pode mover ele pra posição de ativo. E ele também move junto as energias que estiverem nos seus pokémons. Você pode mover pra ele quantas você quiser. Então geralmente, se o cara tá com o Charizard já na mesa, eu posso vir de sopetão, baixar a Folhas Ferreas, mover ela pra ativo. Mover duas energias de grama e mais uma qualquer, uma Psica de preferência. E aí eu já bato o 180. Isso na fraqueza de 360. Então eu tô nocautinhando o Charizard com o Folhas Ferreas, tá? Então é a melhor resposta que a gente tem a Charizard, é o Iron Leaves, tá? E você só vai usar ele do jeito que eu falei, de sopetão. Se você baixar ele do banco antes, além de não ativar a habilidade, o oponente vai dar um alvo. Então vai nocautear. A ideia é você baixar quando você já tiver batido de ar seu, já tiver trazido as energias pra mesa. Beleza? Beleza. Vamos falar agora sobre os treinadores do deck. Então aqui a gente tem um Aspirador perdido pra descartar ferramentas que estiverem incomodando o estágio. De preferência a ferramenta, né? Então aqui a gente tá falando de capa do herói, tá? A capa do herói é bem chata, dá mais vida ali pro oponente. Então a gente quer descartar essa ferramenta, certo? Aqui, quatro bolas de ninho, né? Pra você buscar o Pokémon básico e colocar ali no seu banco. E também tem quatro Traball, que tá logo aqui embaixo. Você descarta duas cartas de sua mão, pega um Pokémon e põe na mão. Então é o que vai ajudar a buscar as evoluções do deck, certo? Aqui, de Ace Spec, a gente vai com o Pegador Superior. Porque esse deck, ele gosta muito de fazer alvo nas coisas pra você ir carregando os seus bichos. Então, inicialmente, a gente começa fazendo ali boss e um básico. Ou faz Pegador Superior e utiliza um Juiz, uma Iono pra mexer na mão do oponente. Nocauteleia e carrega os nossos Pokémon. Então a gente vai comprando Pokémonzinhos dessa forma. Como isso é um item, isso é bem quebrado. Porque você consegue usar outros apoiadores, como eu falei, né? Iono, Juiz, então é bem quebrado isso aqui, tá? Aqui, substituição pra mobilidade. Porque se a gente abrir de Bibarel é bem ruim. Ou a oponente puxar o Bibarel pra frente, tá? Aqui a gente tem também o de estádio. Três cidades perdidas. É muito bom contra decks de Lost Zone. Ou decks que dependem muito de atacantes básicos pra bater. Exemplo, Horimun. Lost Box em si, né? Qualquer um, tá? Os Stalls também são chatos. Mimikill, você pode mandar o Mimikill pra zona perdida. É bem chato também, tá? Esse estádio, ele é bem bom nesse deck, tá? Porque ele atrapalha bastante o oponente, dependendo ali dos Pokémon que ele tiver em campo, tá? Aqui a gente também tem um Professor Turo, tá? Ele vai colocar um Pokémon que a gente tiver em jogo de volta na nossa mão. Só que a gente tem que descartar tudo que estiver ligado nele. Então, as situações onde eu vou usar o Turo. Geralmente pra tirar algum Arceus que esteja machucado na mesa. Ou que o oponente vai dar um boss e ganhar o jogo se eu deixar algum Pokémon de dois prêmios na mesa. Então, o Turo me evita essa situação, tá? Ou abrir Start errados, né? Tipo, por exemplo, o cara deu um boss ali, puxou meu Bibarel pra frente e eu tô sem nada mais pra usar. Já usei Switch, já usei a Energia Jato. Então, o Turo me tira esse Bibarel da mesa, tá? Então, ajuda bastante. Também uma Giratina que eu abri errado. Então, o Turo me ajuda pra recuperar esses Pokémon. Aqui a gente também tem 4 Juiz e 3 Iono. Porque esse deck gosta de mexer na mão do oponente. Hoje é um dos baralhos que melhor mexe na mão do oponente. É o deck de Arctina, tá? Então, vira e mexe. Juiz, mexe na mão do cara. Deixa ele com 4 cartas. E aí você bate de Arceus. O cara tá ganhando? Iono. Mexe na mão do cara. Bate. Carrega. Você tem Bibarel, então não vai te machucar essas cartas, tá? Com Bibarel você consegue sempre estar voltando a sempre ter uma mão cheia, tá? 4 Boss, porque, como eu falei, ele é um deck que é dar alvo nas coisas pra você ir carregando, certo? E aqui nas linhas de Energias, a gente tem uma Energia Jato pra ganhar mais mobilidade no deck. Temos aqui 4 Energias Turbo Duplas, porque todo deck de Arceus precisa. E aqui nas linhas de Energias Básicas, a gente vai com 5 Energias de Grama e 4 Energias Psíquicas. Beleza? Então é isso. Se você gostou dessa explicação, não esquece de deixar o seu like aí, tá? Que isso vai ajudar bastante no canal aqui, tá? E qualquer dúvida que você tiver relacionada ao baralho, coloca aí também na descrição, coloca aí nos comentários que eu tento ajudar. Beleza? Eu já tinha falado em um outro vídeo, eu vou falar nesse vídeo aqui também, tá? Eu não sei como que vai ficar minha rotina de vídeos aqui no YouTube ainda, tá? Lógico que eu vou estar sempre gravando as gameplays pra vocês, mas talvez às vezes atrase, tá? Por quê? Porque eu comecei a trabalhar, vou começar a trabalhar, na verdade, semana que vem, ainda não comecei no momento desse vídeo, tá? Mas como eu vou trabalhar em loja, então loja demora muito, né? Tipo, é muito... Tá sempre aberto, então quase sempre eu não vou ter tempo de estar em casa, tá? Mas quando eu estiver em casa nas minhas folgas, ou for mais cedo, eu gravo os vídeos da semana, vocês vão continuar assistindo os 3 vídeos por semana normalmente. Beleza? Agora em relação às lives, eu vou ter que dar uma pausa, pelo menos por enquanto, até eu me estabilizar, até eu entender os meus horários pra poder voltar com as lives também. Beleza? Beleza? Dito isso, vamos pro gameplay então ver como é que o deck de Arceugiratina tá se comportando nesse formato. Muito bem, senhores, sejam bem-vindos aqui a nossa primeira gameplay com o baralho de Arctina ou Arceugiratina, tá? E como eu tinha dito a vocês, esse baralho, ele é um baralho que você quer ir primeiro com ele, tá? Porém, ele tem os pontos negativos dele, né? O primeiro deles é o que a gente fica bem dependente dessa primeira mão inicial nossa. Que nem aqui, ó, a gente já tem uma mão ruim. Por quê? Porque eu tô sem energia, tá? E a energia é algo muito importante aqui. E se o meu top deck for uma energia, aí a gente já tem uma mão boa. Porque aí a gente tem aqui Arceus e energia. Esse deck, ele é bastante dependente disso. Você tem que abrir com Arceus e energia ou ter uma forma de conseguir fazer Arceus e energia. Porque senão você só falha o turno, tá? Então, esse é um ponto negativo que o deck de Arctina tem nele, certo? Vamos ver aí se a gente consegue dar um draw para o peso de energia. A gente tá enfrentando, eu acho, um baralho de Zard pelo Pidgey. Não, não temos. E isso é ruim porque eu não consigo fazer nada. E tudo que tá na minha mão eu quero. Então, eu vou só passar aqui. Eu não vou nem colocar o Arceus aqui, porque eu não sei. Pode ser que seja controle também, né? E aí, colocar o Arceus acaba sendo bem ruim. Infelizmente, eu acabei falhando aí a energia. Se eu desse uma Ultra Ball aqui, tudo que tá na minha mão aqui eu quero, né? Inclusive o Arceus Vistar, tudo que tá aqui eu quero. Tá. Então, a gente tá enfrentando um baralho de Zard. E a gente tá na desvantagem aqui porque a gente falhou o turno. Mas ele, aparentemente, parece também que tá zicado. Isso é bom, tá? Então, assim, vamos lá. Vamos fazer o Bibarel. A princípio, eu vou fazer a Ultra Ball aqui. E nessa Ultra Ball eu vou ter que descartar... Pior que tudo que tá na minha mão aqui eu quero, né, mano? Caramba, tudo que tá na minha mão eu quero. Putz, velho. É difícil, porque tudo que tá aqui eu quero mesmo. Eu vou descartar a Kisera, primeiramente. Porque ele tá sem nada na mão. E eu vou descartar... Cara, eu não sei se eu descarto energia ou se eu descarto tudo, cara. Eu acho que o turno eu vou precisar pro próximo turno. Eu tenho uma chance real de... Putz, mas e se eu falhar a energia, cara? Não, vamos descartar o turno que aí depois tem o Switch. Certo? Só ver se o Switch tá aqui. Eu vou precisar de substituição. Beleza, ela tá aqui. E aqui eu tenho a energia Jato. Beleza. Então, aqui eu tenho Arceus, Energia. Eu posso evoluir aqui. Fazer o Bibarel pras quatro. Beleza. E aqui a gente passa. Então, esse era pra ser o meu primeiro turno, né? Infelizmente, eu Ziquei. Se ele vira agora de Zard X, né? Provavelmente ele venha. Aí eu vou tá numa situação em que eu vou ter que, tipo, bater de Arceus e carregar outra Giratina. Porque essa Giratina já vai tomar 280. Nessa match aqui, o ideal é a gente conservar a Giratina pra matar o Pidgeot, tá, galera? Porque o Pidgeot tem 280. Então, a gente quer evitar que ele fique buscando recursos aqui, tá? Porque aqui, o segredo tá em você nocautear primeiro os pokémons de um prize e depois o Pidgeot. E ganhar um jogo no Iron Leaves, certo? Se você começar sendo ganancioso, por exemplo, agora. Ele baixou esse alumínio. Se eu começar sendo ganancioso e já nocauteando esse alumínio, o que que vai acontecer? Na hora que eu nocautear o Pidgeot, ele vai nocautear tudo com o Charizard. Então, eu tenho que começar aqui nocauteando os pequenos primeiro. Lógico que vai depender de como vai tá a mesa dele também, né? Se ele evoluir, tipo, todos aqui, aí eu vou ficar numa situação um pouco ruim. Bom, ele fez alumínio, pegou um Arvin, tá? E a gente sabe que ele vai fazer aqui, é, Vistar pra Pedra, Harikendi, que ele já pegou, Pidgeot. E aí ele precisa pegar o Harikendi pro Zard também, tá? Mas a minha mão tá boa. O meu medo é ele matar o Bibarel aqui. Seria a pior situação é ele nocautear o Bibarel aqui. Mas como ele já gastou o Arvin, então talvez ele não tenha, né, o Pegador, tá? E Roxane também ele já descartou. Tá. Ele vai fazer Pidgeot, aí agora ele tem que pegar o Harikendi pro Zard, e aí recuar e bater de Zard. É isso mesmo que ele vai fazer. E aqui uma outra situação interessante era se a gente conseguisse nocautear o Zard com Virizion, né? Infelizmente a gente não tem como, porque a gente não tem energia. Beleza. A gente não consegue evitar essa play, mas no próximo turn eu consigo dar um boss no Lumínio nocautear, até porque eu tô comprando os bosses, né? Tá. Então a gente vai fazer aqui o Vastro. Switch e Double, são as duas cartas que eu quero, tá? Então aqui a Substituição, Dupla. Tem que ser a Substituição, porque senão eu não consigo recuar esse Giratina. Ah, Substituição, beleza. Aqui eu vou baixar o Estádio. Vou dar um boss, vou puxar o Lumínio. Ahn... Vou baixar essa Ultratina só pra comprar mais cartas com o Bibarel. Tá? A gente não tem muita coisa aqui. Ahn... E... Eu acho que... Eu não sei se... Eu não vou baixar esse Arceus, não. Vou só bater mesmo. 180. Beleza. E aqui eu gosto sempre de fazer duas gramas e uma Psíquica, tá? Beleza. Então aqui a gente sabe que ele tem o Livis. Infelizmente eu já perdi o Turo. Lembra que eu falei pra vocês? O Turo é interessante aqui, assim, ó. Nessas situações como essa. Tá. O Bo... Eu vou colocar a Energia nessa Tina, galera. É meio esquisito, tá? Por que eu coloquei as Energia nessa Tina? Porque eu quero que ele dê boss, tá? Eu quero que ele localteie aquela Tina. Certo? Lógico que é um pouco esquisito. O certo seria colocar a Psíquica nessa outra Tina aqui. Porque aí ele teria que fazer Counter Catcher. Mas eu quero que ele... Eu quero deixar... Eu quero que ele dê boss, né? Não sei se ele vai querer focar em bater... Em montar a mesa dele, porque ele só tem um Zard. Ou se ele vai querer... É... Dar boss aqui. Qual que vai ser a Play? Se ele der boss aqui e não colocar outro Charmander, a gente vai atrás do Virizio, né? Do Iron Leaves. Se ele só bater, seria, ó... Pior situação, que nem agora. Eu sabia que ele ia fazer isso. Eu sabia que ele ia querer nocautear. Meu medo é ele colocar outro Charmander, que nem agora. Ele não colocou outro Charmander. Excelente. Por quê? Porque agora se eu achar o Iron Leaves e o Minerge de Grama, eu consigo nocautear esse Zard. E aí ele vai até conceder o jogo. Ou vai subir o outro. Ou vai subir o outro. Lembrando que aqui eu não posso colocar o Iron Leaves com a bola. Eu tenho que colocar aqui o Scovet. Esse último slot aí que a gente tem é pro Iron Leaves. Então, bom, vamos lá. Aqui a gente vai começar a fazer o Juiz, né? Que a gente quer mexer na mão dele. Então, vamos fazer o Juiz aqui. A gente precisa achar uma Energia de Grama e o Scovet, certo? Aqui eu não tenho Energia de Grama ainda, então não consigo nocautear. Não tenho nem o Scovet, nem o Ultra Ball, nem nada. Então, Scovet não, o Leaves. A gente acha uma Energia, mas é Psíquica. Isso é ruim. E aqui a gente vai fazer Bibarela. E a gente não acha o Iron Leaves. Isso é péssimo, tá? Mas são coisas que acontecem. Paciência. Não veio, não veio. Só não veio. Isso é ruim, inclusive. Se eu matasse esse Zard agora, seria insano, cara. Mas paciência. Não veio. Isso é péssimo. Por quê? Porque ele pode me nocautear na volta, né? Mas tudo bem. Se ele me nocautear agora, o que eu acho bem difícil ele não me nocautear agora, se ele não me nocautear agora, eu tenho mais um turno. O bom é que ele não nocaute... Na verdade, ele só nocauteia se ele achar a Choice Belt. Com a Choice Belt, ele me nocauteia. Não sei se ele vai usar a Choice Belt agora. Se ele só bater, aí a gente tá numa situação boa. Porque eu vou puxar o Pidgeot aqui. É, o Radiante, ok. Meu medo é ele nocautear o... Se bem que se ele não colocar outro Charmander aqui, eu vou nocautear o Charizard mesmo e... Tô cagando pra esse Charizard Radiante aqui, né? O Giratini, ele é bom aqui. Tá, ele vai dar o Pegador, ok. Se isso aqui for uma faixa, eu tô triste. Ah, ele consegue nocautear, mano. Ele tá a 4 prizes. É verdade. É verdade. Eu tô pensando alto aqui. Mas tudo bem. Pior que agora, eu sou obrigado. Eu não posso baixar a Bide de 2 prizes. Eu tenho que bater sem evoluir. Se bem que se ele tiver uma Choice Belt, ele consegue nocautear. Não sei se ele tem a Choice Belt, mano. Caramba. Se ele tiver uma Choice Belt, ele consegue nocautear. Aqui tem que ser a Energia Noturno. Pissera. É que não adianta muito. Por isso que a gente fala que o ideal é nocautear o Pidiot. E no começo, eu também falei pra... Eu falei, mano, não pode falhar a Energia. Então, por isso. A gente falhou a Energia Noturno e atrapalhou um pouco. Se eu nocautear esse Charizard, ele dá boss e ganha. Se eu nocautear esse aqui e ele tiver uma Choice Belt no deck, ele vai ligar a Choice Belt no... No... No Charizard e vai nocautear porque bate 280. Bom, eu não tenho muito o que fazer, tá? Eu não tenho como ganhar. Por isso que a capa, ela é interessante no deck também. Muita gente vai estar usando capa por causa desse finalzinho de jogo. Aqui a gente vai falhar isso. Essas listas do live, a maioria é cópia da lista do Tord. Porque, teoricamente, é a melhor lista de Charizard que a gente tem hoje no formato. Porque ela tem resposta pra tudo, né? Aqui a gente vai só pegar o Iron Leaves, mas não vamos baixar. Eu tô fazendo tudo aqui, mas eu acho que ele tem a Choice Belt. Não é possível que ele não tenha a Choice Belt no deck. Ele deve ter. Bom, eu não sei, mas eu acho que tem. Ele deve ter. Pra ele ter feito essa play de ter colocado o Charizard com energia aqui, ele tem a Choice Belt. Certeza. Porque aí ele vai dar o pediote pra Choice Belt e vai ganhar. Sem a Choice Belt, ele perde o jogo, tá? Entre aspas, né? Porque ele pode bater o Charizard aqui e ferrar a gente também. E aqui seria o turno do Turo, né? Eu tô sem Turo. Eu acho que ele tem a Choice Belt. Até porque ele subiu o Charizard Radiante. É, ele tem a Choice Belt. Ele vai fazer pediote, vai pegar a Choice Belt. E aí com a Choice Belt, ele bate 280 e nocauteia. Então, assim, qual que foi o erro aqui? O erro foi não ter... Ter errado a energia no primeiro turno. Custa, né? É só isso. Esse deck, ele depende muito de você ter que abrir de Arceus Energia. Se você falha um turno, é cruel, cara. É cruel. Mas rodou legal. Eu gostei, rodou legal. Vamos pra próxima, então. Essa aqui a gente acabou perdendo. E até porque eu tinha ali a Giratina, mas eu não consegui em nenhum momento encaixar. Se eu tivesse conseguido encaixar o Iron Leaves naquele turno, eu não teria pertomado o nocaute na Tina. Então, vocês viram que eu cacei aí no Iron Leaves pra nocautear ali. Porque aí depois eu... Tipo, ele não ia dar alvo na minha Tina. Ele ia querer matar meu Iron Leaves. E aí eu conseguia dar boss ali no pediote e ganhar um jogo também. Então, foram os dois lugares ali onde me custaram essa match. Dá pra vencer, tá, galera? Não é uma partida ruim. É só... Ela tem que ser bem detalhadinha, beleza? Vamos pra mais um game. Muito bem, senhores. Vamos aqui a mais um game com um baralho de Arctine. E se você estiver gostando do vídeo, não esqueça de clicar aí no botão de inscreva-se. E também deixa o seu like, que isso ajuda muito aqui no engajamento do canal, beleza? Então vamos lá. A gente teve coroa aqui. A gente venceu na moeda. O bonitinho tinha escolhido o cara. E como no primeiro jogo, a gente vai ir primeiro com esse deck. Torcer pra que a gente não erra. Se usa energia, porque isso é um padrão desse deck, tá? E aparentemente não, né? Mas também, em contrapartida, eu não tenho continuidade. Eu tenho Arceus e energia, mas eu não tenho nada pro próximo turno. E a gente tá enfrentando o Barad Shempal, que é uma partida ruim pro nosso deck. Porque o Shempal, ele consegue dar nocaute na gente. Bom, vamos de Ultra Ball aqui. Vou descartar uma Tina e essa energia básica, tá? A gente vai pegar o Arceus V. Vamos só dar uma olhada no deck. Eu descartei uma Tina Vistar e a outra Tina Vistar tá no Premium. Isso é bem ruim, tá? Porque aí significa que eu não vou ter Tina na match. E a única Pokémon que consegue nocautear Shempal de um hit no nosso deck é a própria Tina, tá? E é por isso que essa match é ruim. A gente não consegue dar nocaute nele e ele consegue dar nocaute na gente, tá? Como que a gente vai tentar ganhar essa partida? Mexendo na mão dele e dando alvo nas coisas. No próximo turno eu vou conseguir dar uma Kisera. E vou conseguir dar alvo num dos Fridgebacks dele ou no Pokémon que ele colocar na mesa, né? E aí a gente vai pras cabeças, porque a gente tem energia pra recuar, tem tudo. O problema é que, como ele foi segundo aqui, ele consegue utilizar a Irida. E na Irida ele já pode pegar um pãozinho e um Greninja, ó. Greninja e o pãozinho. E aí com o pãozinho ele já coloca dois Fridgebacks na mesa e já garante o Bax Calibur no próximo turno. Se ele conseguir o Bax Calibur e 5 a energia, ele nocautei o nosso Arceus Beastro. Então essa partida é ruim pra nós. Tá, ele colocou um Fridgebacks e um Biduf. Se ele só passar com essa mão, eu tô numa situação muito boa. Por quê? Porque ele vai ficar sem Chimpal no próximo, sem abater no próximo turno. Tá, dois Fridgebacks já é ruim, tá? Porque aí é sinal de que ele consegue. Dois Fridgebacks e dois Bidufs é ruim. Por quê? Porque aí ele consegue garantir os dois independente. E esse cara tem Pidge aí também. Então a gente vai focar no Pidge. Tá, o nosso alvo aqui vai ser o Pidge, hein? Pra montar Chimpal. De todo jeito, a mesa, a gente tá numa situação ruim porque ele conseguiu setar a mesa dele do jeito que ele queria, né? Ele tem os Draw Powers dele ali. Bom, aqui a gente vai baixar o estágio. Vamos mudar o Prime Catcher no Pidge. Porque se ele fazer o Pidge, ele acha tudo, todo turno. Isso é bem ruim. E a gente vai fazer a Kisera aqui e vai torcer. Aí, beleza. E veio o Arceus Beastro. Também veio um segundo ali. Um segundo da Banette Ball pra gente conseguir estar setando. Então, beleza. Aqui a gente vai começar colocando... Eu vou colocar outro Arceus porque eu tô numa situação meio merda, tá? Aqui a gente pode fazer o Ultra Ball. Posso descartar essa energia e a Switch. Já pegar o Bibarel. Beleza. Aqui a gente vai... Vamos fazer primeiro o Bibarel. Beleza. Agora a gente pode dar o V-Astro. Nesse V-Astro aqui, o que eu quero? Eu vou querer o Juiz e eu vou querer... Infelizmente, eu não tenho como dar alvo no Bidoof no próximo turno. Mas eu tenho como fazer o Scovet, né? Já garantir o Scovet no próximo turno. Então tá. Aqui a gente vai baixar esse. Aqui a gente vai baixar esse. E aqui a gente vai bater. Então, o deck tá fazendo o Arroz com Feijão. Que é o que é pra ele fazer. Tá? E a gente só tem energia de grama, né? Pra variar. Então, vamos baixar aqui duas energias. Eu vou pôr as três aqui. Eu vou pôr as três aqui. Nossa. Tá bem... O Price tá bem cruel, viu? A gente comprou a Tina V-Astro. No próximo turno eu consigo montar a Tina V-Astro. O problema é que eu não vou conseguir pegar energia de grama, né? Energia de Psica, aliás, né? E assim, contar o deck faz bem, né, Todd? Você tá explicando aqui, mas nem tá contando o deck pra ver e tal. Isso é importante, tá, guys? Fazer isso daqui. É que eu jogo tão no automático com Arceus, mas eu tô jogando de uma maneira errada. Eu admito, tá? Porque é assim. Porque aqui o importante é a gente contar o deck. Primeira busca, você tem que contar o deck pra ver se você não priceou alguma coisa importante. Que nem vocês viram. Eu priceou uma energia e uma giratina. Aí eu descartei outra giratina. Então, é complicado. Agora a gente tá dependendo da consistência do Xenpao, tá? Pra gente conseguir girar. Torcer pra que nessas 10 cartas da mão dele ele não tenha consistência, né? Xenpao não é um baralho tão... Não é um baralho tão fácil de jogar. É um baralho difícil. Vamos ver o que ele vai fazer aí. Bom, ele fez Greninja, já fez habilidade. Não sei se ele tem alguma coisa na mão. Provavelmente o tempo já deve tá correndo, já. E eu peguei esse juiz porque eu queria mexer na mão dele. Energia do turno. Se ele só bater 120, aí eu vou puxar o Bidufe, cara. Eu quero matar esse Bidufe com a Lost City pra ele não voltar. Vamos voltar. Ele concedeu. É, ele tava muito cicado. Obviamente ele concedeu. Xenpao sendo xenpao, né? Então tamo um a um aí, tá? Apesar de a gente ter praizado algumas coisas, conseguimos fazer o arroz com feijão. Ele travou e a gente conseguiu ganhar dessa forma, beleza? Então, um a um. Vamos pra mais um game pra gente fechar esse vídeo. Muito bem, senhores. Sejam bem-vindos aqui a mais uma partida com o Baralho de Arctine. Vamos lá. Segundo. Ok. A gente perdeu a moeda. Vamos ver se o oponente vai querer que ativar a primeira aqui. E torcer pra que essa mão aqui seja uma mão de gente, né? Porque o online, mano, ele não serve como parâmetro pra você jogar um campeonato com ele, sabe? Ele te ajuda na hora de você conhecer os baralhos, que é o que a gente tá fazendo aqui. Porém, você pode ter situações onde você não abre com a mão descendo. Daí a gente abriu aqui o tipo de doof novamente, tá? E pelo menos nessa mão aqui a gente tem o básico, né? Que é o Arceus e a continuidade. Porém, a gente tá indo segundo aqui. Vamos ver o que a gente tá enfrentando. Pelo Vulpix Jalola, eu acredito que seja Arceus Vulpix, que também é uma variante bem legal pra gente tá vendo aí. Tá? Ele ligou a energia e passou. O Vulpix Jalola, inclusive, o Arceus Vistar não acerta ele, tá? Mas a gente consegue bater nele com a China, então tá tudo certo. Beleza. Então aqui, vamos lá. Vamos pegar o Arceus aqui. Tá? Aqui a gente não tem nada. Aqui a gente vai ligar a energia do turno. Eu vou dar Prime Catcher pra gente atirar esse Bidufe da frente e não perder esse Bidufe. E aqui a gente vai fazer uma carga triptica pra uma energia, tá? Que eu vou fazer pra energia de grama, certo? Talvez ele invente de deixar só o Vulpix Vistar aqui na frente, tá? Porque o Vulpix Vistar, ele é imune a Pokémon com habilidade. E como o Arceus Vistar, ele tem o Vistar dele, né? Que é uma habilidade. Então eu não consigo causar dano no Vulpix Vistar com o Arceus Vistar. Mas eu consigo causar com a Giratina. Então o meu foco aqui vai ser bater, mesmo que ele bata e eu não cause dano nenhum, vai ser matar de Giratina. A gente tá com a mesa do jeito que a gente quer aqui. Falta, na verdade, com a continuidade, né? Mas vamos ver aí. Ele vai fazer o Trabol. Tá? Seria o Alola Vulpix Vistar e aí depois a energia do turno e o Recu... É realmente o Arceus Vulpix, tá? E como ele falhou o Arceus no turno, o Endone tá meio merda, né? Tá meio zicado aí, não tem muito o que ele fazer nesse momento, tá? A gente tá com uma mesa mais sólida. Mesmo que ele evolua e bata de Vulpix, ele não vai conseguir tancar a Giratina depois. O Vistar do Vulpix bate 70 vezes o número de Pokémon V em jogo. Eu só tenho U, então ele só bate 70. Tá, vamos ver se ele consegue recuar. Tá, consegue recuar. Ele vai querer deixar só o Vulpix mesmo pra frente e vai querer ficar segurando com o Vulpix. Ah, agora ele pôs o Greninja, então a gente pode até dar um boss no próximo turno também. E já preparar a Giratina e pro Vulpix a gente mata com a Giratina. Certo? Então, beleza. Então aqui a gente tá numa situação boa. A gente vai pegar aqui o Arceus Vistar. E as duas cartas que a gente quer é o boss e a bola de vinho pra gente buscar a Giratina V. Tá? Então vamos fazer aqui isso. Pegar a Giratina V. Certo? Turno. Boss. A gente puxa o Greninja. E aqui a gente bate 180. É o que eu falei, é o arroz e o beijão, de maneira bem simples, tá? A gente vai puxar até uma energia a mais, porque aí depois a gente já consegue nocautear. Beleza. Aí agora mesmo que ele me nocautei, eu tô com a Giratina Vistar na mão, consigo nocautear ele na volta. Pegou uma carta na mão e um sonho. Duas agora com esse draw. Uh, ele deu draw de que sério, hein? Aí ele deu draw, viu, Brasil? Aí, aí ele deu draw, viu? Aí ele, aí ele deu draw que ele precisava. Porque aqui a gente é obrigado a achar a Giratina Vistar no próximo turno. Ela tava na nossa mão, mas ele deu o Kisser, então atrapalha um pouco, tá? E aqui eu acho que eu vou de juiz, porque eu quero embaralhar o fundo também. Sede da Liga Pokémon, a gente colocou uma energia a mais de propósito pra descartar, mas eu não esperava esse estágio, mas foi muito interessante porque vai servir bem agora. E aqui eu acho que eu vou de juiz, porque eu quero embaralhar o fundo também, né? Porque eu sei que tem uma Giratina Vistar no fundo. Se eu fazer Iona, eu compro uma carta a mais, mas não sei se eu compro a Giratina. Ainda veio o Bibarel agora. Vamos fazer aqui um juiz. A gente não acha Giratina. Inclusive, foi muito ruim esse juiz, porque eu comprei três apoiadores e eu não tenho como voltar. É uma situação bem ruim. Ele não consegue me nocautear na volta, mas ele vai me dar um dano agora, né? 160. Isso aqui é uma situação ruim, porque a gente vai ter que preparar outro atacante, tá? Porque aí ele vai bater 140 agora e ele vai começar a preparar o Arceus, né? Então, é uma situação ruim aqui. A gente consegue nocautear esse Vulpix depois na volta. O que eu posso fazer aqui agora é ver se eu achar o Virizion. Se eu achar o Virizion, eu consigo recuar e bater de Tina de novo. Só para não perder as energias. A energia aqui é a energia nebulosa, que inclusive é uma energia muito boa, porque ela evita que você tome Rorimun. Eu tenho que gravar esse deck para o canal também. Esse deck aqui, o pessoal subestima bastante a Arceus Vulpix, mas ele é um deck bem bom, tá? Ele não é um deck ruim, não. Bola de Ninho. Kingascan... Aí, tá aí a novidade, nunca tinha visto. Kingascan... Três energias. Kingascan é Iex, então... Ele não consegue puxar as energias para o Kingascan. Caramba, faz tempo que eu não vejo o Kingascan, cara. Quanto tempo faz que eu não vejo o Kingascan? Tá. Fez ali aspirador, ok. E vai bater aqui. Bom, nossa play vai ser a mesma, né? A gente vai fazer Juiz... Na verdade, eu vou fazer Iono agora. Se bem que Iono late game é melhor, então... Acho que é melhor eu continuar fazendo Juiz. Eu vou fazer Juiz agora de novo. E deixar as Ionos para o final do jogo. Geralmente, quando você estiver sequenciando já a Arquitina... Você faz... Foca sempre em fazer o Juiz. Depois você faz a Iono, tá? A Iono é mais forte no final do jogo, então... A gente está comprando um monte de Juiz. Não temos nada. Mas aqui eu consigo fazer o Trabal no Bibarão e no Boss, talvez. Ah, é que eu vou pegar. Se eu pegar o Virizio... Ele bateu, né? E o Virizio tem a habilidade. Então ele é imune. Então eu tenho que pegar outra coisa aqui. Certo? Tem que ser um Arcel. Tem que colocar energia. A habilidade no Embarel. Não acho energia. Isso é triste. Isso é muito triste. Porque se ele matar aqui, eu vou ficar sem energia e posso perder o jogo. Isso é muito triste. Caramba. Caramba, hein? Não ter vindo energia agora foi... Foi bolado, viu? Nossa, foi muito bolado agora aqui. Nossa, foi muito bolado. Nossa, foi muito triste a gente ter errado essa energia agora. Porque agora eu vou perder o turno, mano. Nossa. Porque ele vai evoluir aqui, vai bater e eu vou perder o turno, mano. Não vou ter nada na mesa. Ele vai evoluir, vai pegar a Dumbledore no Vistar, vai bater, vai matar a minha Giratina. Ou seja, foram os dois Locauts que custaram o jogo. Primeiro que eu não achei a Giratina Vistar. O segundo que não consegui achar energia. Se eu tivesse saído minha energia agora, eu tava de boa. Porque eu ia dar um ataque nele primeiro. Agora, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que entregar o bicho de um prêmio aí. Na pior das hipóteses, eu vou dar boss nesse King Gascan aqui. Que não serve pra nada. E vou focar em ficar batendo de ar seus aí, não de dar. Que não serve pra nada. Que não serve pra nada. Beleza, vamos lá então A gente não tem muito aqui o que fazer Estamos ficando Vou baixar aqui, vou baixar aqui Aqui na verdade Não tem muito o que baixar, mas Vamos lá, e ando pra dois Isso que eu queria, quebrar o estágio Eu até tenho um arceus, mas Vou deixar pro próximo turno E rezar pra que ele não consiga me matar Tem três cartas na mão e é isso Rezar pra ele não conseguir me matar Eu tenho que tankar dois ataques Porque assim, ele vai bater agora Certo? Aí eu vou ter que dar um manhono nele e bater com o meu arceus Porque eu tô com a jato, então eu consigo recuar Esse arceus da frente, subir e bater Só que aí se ele tiver um boss na mão, ele ganha o jogo Porque eu não tenho mais turno, meu turno eu já descartei O ruim é que eu tô dando ziondo nele e ele tá voltando de pesquisas, né? Essa segunda pesquisa Desastroso, mas eu confio no meu deck Pior que assim, ele limpou o deck Nem o boss até agora, cara Tô vendo esse boss Eu vou dar um manhono nele pra dois E vai ter um boss na mão dele 2080 Aí é aquele momento do turno, né? Que aí eu vou dar um ataque e tal Esse aqui não consegue fazer nada Ele não tá colocando outros bichos Então, pô, a chance tá aí, mano Tá, beleza Aqui a gente tem um arceus Aqui a gente vai ligar jato Vamos pra dois Escove-te Bibarel Vambui Bibarel Vambui 200 Agora é tudo ou nada Seja o que arceus quiser, né? Três cartas na mão Três cartas na mão Três cartas na mão E ele tinha o boss É padrão, né? Ele tinha o boss Por quê? Porque falha um turno Falha um turno Já era Mano, se ele não tivesse o boss Eu matava, ganhava Mas, né? Ele tinha o boss Eu falei a Giratina Vistar E falei A Energia também Oh, meu Deus do céu, hein? Aqueles momentos É o que É o que Faz o deck ser o deck Mas é isso, senhores Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Aqui a realidade é assim Eu não gosto de ficar mostrando partidas Que só ganham Tipo, ah, ó Esse deck aqui roda 100% Ele ganhou todas Tal, tal, tal Não É isso que acontece, cara O jogo é sorte Pokémon TCG é sorte também Não é só habilidade É sorte Então você tem que evitar ao máximo Que o oponente tenha mais sorte que você Vocês viram que eu fiquei daninhando todos os turnos E mesmo assim O cara achou que precisava Acontece Faz parte É isso Não esqueça de deixar o seu like aí E seu comentário Eu vou ficando por aqui, amigos Um forte abraço Valeu, falou E a gente se fala no próximo vídeo Fechou? Fui Fechou?